No vídeo de hoje aconteceu uma coisa muito surpreendente Na realidade, aqui no Irmandade tá rolando várias coisas suspeitas nesses últimos dias Porém, a última coisa que eu esperava era que alguém achasse a minha base secreta Pra você que não tá ligado, essa aqui é a minha base secreta Eu estou fazendo há muito tempo e ninguém nunca chegou perto de achar ela E do nada, hoje, alguém invadiu ela E o pior, foi no dia que teve reunião da Irmandade Então tava todo mundo online e eu não tinha como saber quem era Agora, se você quer saber se eu consegui achar a pessoa Se eu matei ela e descobri quem era Veja o vídeo até o final Ai, ai, mais um dia aqui no Minecraft Irmandade Na realidade, eu acho que eu posso começar esse vídeo um pouquinho mais bonito Que tal assim? Olha só como está melhor Normalmente eu nem gravo muitos vídeos à noite Mas, ô, eu precisava, mano Olha esse dragão que maneiro que a gente fez na nossa base secreta no último vídeo, mano Tá surreal de bom Cada vez mais que passa, a nossa base secreta está evoluindo e melhorando, mano A única coisa que nunca está melhorando nela é a nossa área de baús Ela só aumenta e só piora Eu vou ter que revelar a localização da base secreta para alguém arrumar meus baús para mim Porque não está dando, é sério É brincadeiras à parte, a nossa base secreta é muito legal e boa Porque ela tem várias utilidades Além de a gente estar seguro aqui A gente pode colocar todos esses itens secretos Que eu consegui pegar na base do house num dos últimos vídeos Então, para você que não está ligado, passa aqui na descrição Que tem a lista completa para ver todos os episódios de Irmandade E, aliás, se você quer ser uma pessoa que faz parte da Irmandade Deixa o gostei e se inscreve no canal, fechou? Bom, de qualquer forma, vamos voltar para a Vila Vardes Que eu tenho algumas coisas para contar para vocês Bom, estando aqui, tem algumas coisas legais para falar A primeira é que a gente fez mais uma venda na nossa loja Sim, a gente fez mais uma venda Eu vou mostrar para vocês como foi Opa, LG E aí, tudo bom? Como que você está? É, então, eu estou numa situação meio complicada Eu estou precisando daqueles seus serviços lá de garrafa de coração Pode ficar tranquila que eu já preparei tudo Quer ir lá na loja conversar melhor? Que é lá mais seguro, sabe? Quero, bora Tá bom, então, lembra aquele cofre que talvez você tenha roubado? Hum, não estou lembrada não Que quando você tentou roubar, você caiu num buraco Ah, não sei, acho que eu nunca fiz isso não Não, né? Então, entra aí que a loja é aqui agora Eu não sei não, não produzo provas contra mim Hum, a loja é aqui É, então Depende de você só, uai Ai, meu Deus, você sempre com essas lojas perigosas A loja é feita para eu ter segurança Não para o consumidor Ó, fica nessa área aqui, tá bom? LG, pelo amor de Deus O que é? Uma loja normal, uma loja normal Por falar nisso, olha para trás Ai, meu Deus, tá Não pode escapar Bom, vamos aos negócios O que você deseja, senhorita? Tá, eu preciso das garrafas de coração Na verdade, mais precisamente, duas garrafas de coração Pera aí, as garrafas com coração ou sem coração? Eu posso comprar garrafas com coração? Sim, só que daí é bem mais caro Hum, quanto é que custa? Um coração vale três barras de naderita E sem coração vale uma barra de naderita Por enquanto eu quero dois sem coração Tá, ia ficar duas naderita Mas, ô, Yu Digamos que eu tô... Eu tô necessitando de corações Que tal assim, tipo Você me paga com um coração seu Eu te dou as duas garrafas Ou até três garrafas E a gente fica por isso Quem sabe eu posso te fazer um favor depois Não, você não tá entendendo, LG? Eu não posso te dar coração não, mano Não, não posso, eu não posso, LG Sério, confia em mim Eu não posso te dar um coração nesse momento Que tal assim, então? Ó, eu fico te devendo um favor daí Vamos combinar que um favor meu vale muito hoje em dia Bom, um favor seu? Cara, eu tô numa situação complicada Eu acho que um favor seu é da hora, hein? Mas aí é só um coração, né? Pelas garrafas e seu favor Tá bom, tá bom Pra mim parece plausível Então faz o seguinte, olha Tá, tá Eu vou te dar uma garrafa Tá Ai, meu Deus, eu tô ouvindo barulho Essa tá na sua mão já Só tomar ela Quê? Tá Ai, meu Deus Deixa eu ver ela Tá vermelha Dropa ela na lava agora Tem certeza? Absoluta Jogar ela na lava, né? Sim, pode dropar ela na lava Aí, ó E agora eu vou te dar, então Três garrafas Que tal? Tá, não que eu vá usar tudo Mas Mas pelo seu favor mesmo Eu vou cobrar esse favor, hein? Eu vou precisar Não, pode cobrar Mas calma lá, né? Que favor tem limite Não dá pra chegar e falar Ô, me dá todos os seus coração, né? Não, não, não Tem que ter consenso Mano, eu vou precisar muito Eu tô falando sério Você não pode me deixar na mão não, LG? Não, tá tranquilo Na hora certa a gente combina isso E a gente chega num acordo Hum, tá bom então Bom, verifica essa certinha As três garrafas no seu inventário Tá, tá certinho Bom, então lembre-se Qualquer pessoa pode tomar Só não pode renomear E se perder Azardeu, tá? Tá Ai, meu Deus Tá bom Tá, então Tá tudo certo Negócio fechado Vamos? Tá fechado, né? Tá, ok Tá, tá certinho Ó, quando você quiser favor Você me fala E tem que ter bom senso No que for pedir, hein? Tá, LG Ó, não é um favorzinho qualquer não, tá? Eu já tô te avisando Mas nada do tipo Me dá todos os corações, obviamente Não, então fechou Tchau Tchau Mano do céu Essa venda pra U Foi um sucesso Muito bom Eu tô devendo um favor pra ela agora E não sei muito bem o que esperar Mas é uma coisa legal O rolê é Vamos pegar nosso coração E vamos tomar ele agora Pronto, aqui Na realidade Eu tenho que devolver os corações do Apu Então não acho que eu vou tomar esse coração agora Vou começar a tirar os corações Pra devolver pra ele Então, por enquanto Eu vou deixar ele guardado no meu esconderijo Agora, uma coisa que tá rolando Comentaram por aí Que tão roubando os ferros Da farm pública de ferro Eu vou dar uma verificada nisso Aí, pronto Nossa, ô Faz tempo que a gente não deixa o moletom aqui, né? Aliás, queria lembrar Que todo mundo que vira membro do canal Aparece ali no cantinho da tela Em todos os vídeos Então, muito obrigado a todo mundo Que tá virando membro Vocês ajudam demais Vocês não têm ideia Enfim, vamos olhar Se alguém realmente tá roubando aqui Ou se vocês estavam me trolando É, realmente Os ferros não tão vindo para aqui Tem alguém roubando Bom, por agora Eu não vou investigar isso Mas Se vocês quiserem que eu vá atrás De quem fez isso Siga esse caminho de funil E me vingue Comentem aí que eu faço isso A parte boa Que agora a família vai voltar A gerar ferro de graça Pra todo mundo que quiser usar Ah, e aliás Parece que o Apu quer falar com a gente Vamos ver o que ele quer E bom O Apu veio falar comigo E meio que ele Veio me interrogar Na realidade O que aconteceu É que alguns dias atrás No dia do meu aniversário Na realidade O Pedrux me entregou uma bússola E essa bússola apontava Para uma vila nova Que era sem o Apu E aí Ele começou a fazer Algumas perguntas Ó, eu tô fazendo uma listinha aqui Uma pesquisa, ok? O passarinho me contou aí Que tem boatos De uma vila nova surgindo Você tá sabendo de algo? Ah, você chama aquilo de vila? Tô sabendo Estou sabendo Estou sabendo O que é aquilo E o que aconteceu? Vai, conte-me Bom Tava feliz Andando por aí E Pedro Chegou comigo Dropou uma bússola E falou Vila nova Não conta pro Apu Daí eu entrei no Nether Seguindo a bússola E tem um caminho de ametrícia Para uma vila Mas tá mais Para um terreno baldio É isso, Alígia Obrigado pela informação Mano Você me colaborou demais E eu aproveitei Que o Apu tava por perto E fui resolver outro assunto Que era sobre devolver Os corações dele Mas Parece que ele queria Deixar para depois Ó, por falar nisso Você quer ir de volta agora Ou quer depois? Então Eu tô atrás de outras coisas Mais importantes Tá, e essa foi a nossa Conversa com o Apu Foi uma conversa um pouco estranha Mas parece que ele não quer Pegar os corações dele agora Então Eu vou engarrafar eles Por segurança E bom Eu acho que Tá na hora da gente Perder todos esses corações aqui Temos aqui Um coração já numa garrafa E mais sete vazios Na realidade Vamos perder ele Na nossa base secreta Acho que não é muito seguro Perder ele aqui Tá, na realidade Antes de ir pra base secreta Eu acabei de pensar uma coisa Eu chamei o House Pra conversar Por causa que ele tem Uma loja de Prismarine Eu não sei muito bem como funciona Mas tô precisando Urgente de bloco de Prismarine Pra fazer a minha piscina Da minha base secreta Então Deixa eu só guardar aqui Que é um local que ninguém olha Rapidão Todas essas garrafas aqui Equipar meu capacete Meu escudo Se necessário Uma poção de força Mais batatinhas Totem Mais enderpearl E agora sim Tá, já estamos seguros Então Vamos pra lá encontrar ele E ver como que funciona Essa loja de Prismarine Que eu preciso bastante E bom gente O House vai estar ali Pra negociação Então Bom Vamos se equipar E ficar pronto aqui Tô com a armadura completa Tô E aí Harzeira De boa, meu querido? Caraca, velho Onde é que é essa guerra aí Que você vai? Não, é só segurança Porque você sabe o que Você tá planejando, né? Aí, mano, Raul Seguinte Eu queria saber Como que funciona aqui Essa loja Essa fábrica aqui De Prismarine, mano Eu tava querendo muito Prismarine pra fazer uma piscina Fazer uma piscina? Cara, uma piscininha da hora, né, mano? E o chãozinho azul Dá um grau, né? Onde? Em cima da cabeça do coelho dourado? Não, cara Eu tenho planos futuros De fazer uma casa maneira Agora não, né? Mas no futuro Eu quero ter uma casa pânico Daí eu já tô juntando bloco Entendi Porque ultimamente Eu não vejo mais você por aqui Anda sumido É só um cara Um cara de negócios, né? Sempre tô onde o dinheiro tá Tá bom Ó, sorte sua, hein? Abasteci hoje, cara Ué, mas não tem bloco? Não tá, cara Não deu tempo ainda Você acabei de trazer lá da farm Não deu tempo de craftar ainda, mãe É que eu meio que não sei Craftar bloco de Prismarine, não Ah, pode deixar que eu faço aqui pra tu Deixa eu ver Prisma Eu pego o pedaço de Prismarino Pego o cristal de Prismarino E daí como que faz? Ah, dá pra fazer todos? Eu quero fazer o mais básico Esse daqui, olha É esse tijolo aqui que tu quer? Não, cara, é esse daqui, ó O Maio Merge O Maio Merge Caraca, mas esse aí é muito fácil, véi É só colocar quatro desse aqui, ó Pois é, né, cara? Que nem quatro São muito facinhos Ah, beleza E como que funcionam os valores aqui, etc? Ah, cara Eu vou ser sincero pra tu, tá ligado? Ah A farm gera muito, 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 muito Tipo, eu tô jogando Tem hora que eu tenho que jogar fora Sim Então, cara, eu deixo aqui mais como uma loja comunitária Ah, então é que nem a minha farm de ferro, né? É um bagulho público, né? Exato Exatamente É, ó O LG fez a de ferro O Delete fez a de cenoura dourada Eu fiz essa daqui pra nós, por irmandade Caraca, eu acho justo Então sempre que eu quiser só me pegar e pronto? É, tipo E pra não falar aqui Fazer injustiça, né? O Apu fez a fornalhona pra nós queimar Então cada um fez alguma coisa pela irmandade Mas, ó Na costuma, não é só essa aqui, tá? Beleza, faz sentido Ó, Raul, só uma dúvida Agora, tipo assim Já que temos um pouquinho mais de boa aqui nesse momento Você não acha que foi um pouco injusto aquela troca que a gente fez? Ah, não, não Não acho justo, não Foi de boa Pra mim, a parte foi de boa Mas foi uma troca justa? Foi Foi de boa, sim Foi de boa A minha troca foi de boa, sim Não foi injusta, não Entendi Tá bom, tá bom Tchau Tchau Mano, o Raul teve a ousadia De falar na minha cara Que a troca foi justa Sendo que o tridente era meu Eu ganhei dele E ele literalmente Me chantageou Depois de me roubar Pra conseguir recuperar Aquele tridente, mano Bom, pelo menos Eu tenho uns blocos de prismarinho Agora eu posso finalmente Então ir atrás De começar a fazer minha piscininha Na minha base Ah, e por sinal Foi até que de boas, né? Eu achei que ele podia me atacar Logo do tipo Mas foi tranquilinho, mano Eu tô feliz com isso Bom, de qualquer forma Tamo tudo certo Tamo seguro Deixa eu pegar minhas garrafas de volta Que a gente precisa tirar Ah, meu, vou levar esse peixinho aqui também Que ele é maneiro A gente precisa pegar Todos esses corações aqui E levar lá pra nossa base secreta Pra perder eles todos Tá, garrafa de coração aqui Deixa eu fazer a conta Três Seis Sete Oito O apoio veio me emprestar do oito Então, ah, acho que tá certo Enfim Vamos pra nossa base secreta Que lá vai ter tudo Que a gente precisa Pra ser feliz E aliás Por que o meu carrinho Não tá mais aqui Alguém veio aqui recentemente Bom, vou deixar o carrinho aqui Só por segurança mesmo Não tem problema Boa Tá, quem derpeu aqui de volta E bora lá Beleza, pessoal Passou um tempinho aqui Já separei alguns blocos E também queria mostrar Uma novidade na nossa base Eu levantei essa mini arvorezinha aqui E eu terminei essa segunda árvore Essa primeira tava pronta Já desde o dia que a gente fez a casa Mas eu terminei a segunda Bom, eu separei alguns blocos Bem legais aqui Pra gente fazer a nossa piscina Mas já que a gente tem Nossa base secreta Quer colocar o seguro Querendo ou não Eu tava pensando em tirar Todos esses corações extras do apu E guardar no ender chest A gente não perde eles Então Um Tá Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E Oito Pronto Eu vou deixar todos aqui Só por segurança Mas tá lá Os oito corações do apu Já estão no baú agora Enfim Pra nossa piscina Basicamente Eu só preparei Esse bloco de pismarino Que o Halton nos forneceu Peguei até um pouco mais E a gente tem que fazer Esse chão aqui Olha E a parte boa É que quando a gente Basicamente tira O coração do nosso personagem A gente acaba Que a gente fica Com uma poção de fraqueza Dois Que a gente basicamente Não consegue derrotar Nenhuma ovelha Eu acho Então a gente fazer A piscina aqui Num local seguro Com a nossa base secreta É uma hora boa Antes de vir pra cá Eu busquei mais pismarino Na moral Valeu muito a pena Porque meu Deus do céu Olha quanto pismarino A gente tá usando Uma coisa que eu notei Também que é bem legal É que mesmo após Devolver os corações do apu O que a gente tava negativo Agora a gente tá Dois corações ainda positivos Né? Brilhante Ô editor Bota pra galera Esse som aí Não corta não Eu juro que eu ouvi Alguma coisa estranha Será possível Que tem alguém Na nossa base secreta? Oi Tem alguém aí? Oi Tem alguém aí? Tô ouvindo? Pra cá Tá nas camas Tem alguém aqui Eu sei que tem alguém aqui Ali eu correndo Cadê o Pio? Ali de novo Tá Ei Quem é você? Ei Quem é você? O que você quer aqui? Ai gente Eu falei Que a gente vai Se quer dar um prêmio De 500 reais Na verdade Oi Oh Lembra Que a gente vai Se quer ter ganho aqui Então aparece aí Deixa eu tirar seu prêmio Você não quer aqui então? Nossa Bem que esse intermite Podia estar atraído Pra pessoa né Tem que estar bem pra mim Aparece Você pode correr Mas não pode se esconder Tá Não Para Para É sério Cadê você Vai Fala Fala quem é Cadê O que você quer Tu já achou Uma base O que mais você vai querer daqui E se tiveram pego Nem ferrando A pessoa que invadiu Nosso cofre Roubou as coisas Que a gente tinha pego do house Tá Quero ver pra você Embora agora Tampei a saída Tá Se tiver quem for A pessoa tem que ir embora De algum jeito Se ela passar por aqui Vai gerar partícula Vocês tão vendo esse barulho? É como se a pessoa Tivesse muito perto Ela tá aqui em cima Meu tridente Ela quebrou Uma obsidian Que a mão Viu ela correndo por aqui Maú Que bom que tá abrindo Aqui A poção acaba uma hora E acho que se a esquerda Você não vai conseguir ir embora Uhul Aparece Olha A pessoa botou Obsidian aqui fora Se ela tiver em algum lugar Ela vai tá por aqui Pera Se bem que talvez Essa pessoa não tenha como Acender o portal E se ela não tem como Acender o portal Ela não tem como ir embora E a gente vai poder pegar ela Tô ouvindo isso? Ela abriu um baú Mas de onde? Opa Ouviu alguém comendo Pra cá Se você tá aí Dá um sinal Mano Se essa pessoa vacilar E dá um sinal Eu vou fazer de tudo Pra matar ela No mesmo instante Primeira oportunidade Eu vou acabar Com essa pessoa Que invadiu minha base Ela deu um sinal Aqui Fora Espada Se bem que ela tocou Uma enderpour aqui pra água Mano Porque meu baú tá aberto Porque essa pessoa pegou Um dos meus baús Aqui Vem Olha lá caiu Caiu de volta Caiu de volta Calma Calma Se eu tiver gancho de armadilha No meu baú Consigo saber Quando a pessoa entrar na casa Pra atacar ela Aqui Aqui Placa de impressão vai servir Mano Vocês ouviram isso? É um fogo de artifício Eu acho que essa pessoa Não tem como fazer o portal Do Nether voltar E nossa base é muito longe Pra ela ir a pé Ela tentando me distrair Eu acho Ouviram? Ela tá por aqui Eu sei que ela tá por aqui Ali ó Ó Ó Você pode correr Mas não pode se esconder Tá Já facilmente passou Mais de oito minutos Não tem como a poção Dele continuar Nossa As pressure plates estão prontas aqui Que mais que eu posso ter Eu vou tomar minha poção de força Minha fraqueza passou É Eu acho que não tem mais nada Que a gente possa fazer E vou me esconder Eu vou me esconder aqui Não Eu vou ficar aqui mesmo Porque se a pessoa vier aqui Agora que eu tô com a poção de força As únicas duas entradas É aqui e aqui Eu vou ver Eu não vou nem falar nada Eu vou ficar quieto Opa Barulho Vem Pode vir Agora eu pego Já aprendendo a me roubar O som tá por aqui A senhora Agora te pego Oi Oi Ué Já entrou? Tava botando o barco Tava botando o barco Mano E o problema É que hoje teve reunião da irmandade Tá literalmente todo mundo lá E não tem como saber quem foi E não tem nada aqui Nenhum bloco quebrado Tem cobre aqui Com certeza deve ter alguém Se alguém souber quem foi Comenta mais Eu vou investigar isso Eu vou investigar isso Eu vou investigar isso